Não foi muito bem, porque eu não tenho conseguido praticar e eu tô bastante cansada nesse momento, mas enfim. Vamos ver o que dá pra fazer. Então, vamos começar em 3, 2, 1, vai! Ah não, ela foi uma cutcinha, não valeu. Foi uma cutcinha, cara. Tem um pouco de demonstração do poder do antigo Sega CD, mas é só nessa parte que você vê esse loop 3D. Você vai mostrar o final. Ah, merda. Eu não queria que acontecesse isso, mas enfim. Vou tentar sair daqui agora, não sei como. Vai ter um karaokê de Believe in Yourself no final? É isso mesmo que eu ouvi? Pode ter. É isso mesmo que eu ouvi, cara. Caraca, se você viajasse, nossa, velho. Eu tentei, cara, eu tentei. Enfim, já tá tudo cagado. Eu tentei fazer a Risk Stretch ali no começo pra... Tem uma forma mais safe de fazer, mas eu não tô mais acostumada, então, tipo, fui YOLO e acabou não dando certo. Porque aquelas plataformas no começo onde eu caí são um timer universal, então eu tenho que chegar ali rápido pra conseguir fazer o ciclo e não deu. Aqui tem um pull frame perfect no começo. Eu vou tentar aqui nossas pedras... Ah, não deu. É, é muito raro eu conseguir aqui fazer no teclado, mas, enfim. Vou tentar me concentrar aqui pra não errar essa parte. Ok. Ok. Ah, não. Ok, pulei muito alto ali no final. Pedrinha? Tá ótimo. Tá ótimo. 23. A mecânica principal do Sonic CD é a viagem no tempo, só que nessa run... É, aqui a gente não vai viajar no tempo. Ah, eu posso comentar sobre a diferença entre o spin dash e o pull out. Pra quem joga Sonic Classic tá mais acostumado com fazer o spin dash, né? Se aperta pra baixo, pula e ele faz o spin dash. No Sonic CD eles introduziram o pull out, que é esse movimento que eu faço, que é... Aqui, nesse jogo, ele tem uma aceleração bem mais rápida do que... Ele gera mais velocidade, né? Perdão, do que o spin dash. E então, se a gente quer se mover mais rápido, a gente faz o pull out. O spin dash está aqui, a gente ainda usa ele em alguns momentos. E é quando a gente quer, geralmente, atravessar distâncias mais... Nice fight. Atravessar distâncias mais curtas, que aí a arrancada dele é mais rápida que a do pull out, porque demora menos tempo pra chargear. Mas a velocidade máxima que você alcança com o spin dash, geralmente, não compensa. Eu esqueci que eu tenho que olhar pra tela do... É bom, né? Eu não tô acostumada, enfim. Detalhe, tem um skip nessa... É, me difícil de fazer. Não é individual level, não. Pula. Ok. Tem uma estética que se você for bem rápido, depois que você mata o boss, você meio que atravessa a tela e você vê o Sonic dando pra direita e o Kini também. Sim, é bem legal, mas eu só consegui fazer uma vez na minha vida. É muito difícil fazer. Puta que pariu, velho. BG3. É, não adianta, cara. Foi mal, foi mal. Não, e eu achando que, tipo, eu tava ruim, velho. Aí eu sento no caute da Nath. Meu Deus, eu caí de novo. Sento no caute da Nath e ficou de boca. Ela tá pagando meus pecados. Bom, aqui eu deveria ainda ter aquele speed shoes, mas eu perdi, porque eu errei. Ali no começo tinha uma stretch em que eu tinha que apertar... Eu tinha que des... Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu me confundir. Ah! Não, volta pra cima. Essa fase é mais ou menos que nem a Cassino Night do Punch 2. Se você desviar um milímetro da rota ideal, é bem problemático. Ok. Consegui voltar pro chão. Porque tem esses bampers que ficam te jogando pra todo tipo de canto que você não quer ir. Todo lugar, menos onde você quer ir. Mas ali no começo tinha uma stretch em que eu descia num túnel. E se eu segurasse pra baixo, eu ia conseguir uma velocidade incrível pra frente quando eu saísse do túnel. E esse é o único lugar onde essa stretch é aplicável. Infelizmente não conseguiu mostrar. Aqui tem um pulo escrot... Ah, ok. Não deu. Ô, Nath, eu tenho uma pergunta aqui pra você. Aliás, é do Alune in the Dark, que é um runner de Sonic Adventure DX. E aí, Alune, eu não sei se você me conhece, mas eu te assino. Ele perguntou se você faz run do Tails e de Good Fish. Não, não faço a categoria do Tails, que é a categoria mais rápida. Ah, errei o Leap of Faith. Eu esqueci de... Cara, eu não posso comentar e correr ao mesmo tempo que eu esqueço o que eu tô fazendo. Ok, não deu. Eu te entendo, eu te entendo. Tinha um Leap of Faith ali que não tem uma stretch muito boa. É meio no feeling pra você acertar. Você tem que cair aqui, pegar a Speed Shoes e aí você continua. Bem... Ok. Eu queria insultar a Sonic se você viu no chat. Não merece o respeito. Vai passar por cima da tela aqui? Hum... Merda. É. Tinha um problema ali com o input delay. Ela ia manter o Speed Shoes por cima e ia passar basicamente a sensação toda lá por cima. Yep. Agora, a gente vai ter que vir aqui por baixo da forma lenta. Muito bem. Passa um pilote aqui e vamos cair fora. O Boss... Collision Kays é uma porcaria, tipo, se você não fizer a stretch da forma perfeita, você vai acabar perdendo muito tempo, porque tem molas, bouncers por todo canto. E vai ter uma fase pior ainda mais na frente, que é o Wacky Workbench, que é uma desgraça. Aqui eu tenho que prestar muita atenção. Eu acho que eu tava melhor quando eu tava olhando pra minha tela, sinceramente. Ah, olha, joga pra baixo mesmo. É. Essa fase tem uma stretch muito boa na versão original do SEGA CD, com outras que parece o Boss inteiro, só que foi corrigida nessa versão de 2011. Aliás, é uma coisa... Peraí que eu tenho que prestar atenção aqui. Ok, tá bom. Nice. É isso? Pim, fica puta. Ah, eu não acredito que eu consegui chegar lá em cima e cair. Peraí. Calcular aqui a distância. Não! Esse Boss é basicamente um pinball, então... É. Pode tentar aqui. É muito difícil. O mais fácil é daqui de baixo, na distância... Aí, eu errei pra cá. Pronto, é isso. É só isso que eu precisava fazer. Tem um skip nesse Boss original, que você pode pular por cima do Boss e passar disso tudo. E como ela foi corrigida na versão original, a gente tem que fazer o Boss. É... Uma coisa importante mencionar, essa é a versão da Steam, que foi lançada em 2011. Agora, eu tenho que prestar muita atenção aqui, porque se eu errar isso, eu vou ter que resetar essa fase. Ah, sim, é. Nice! Nice! Boa! E ali, eu parei na parede pra eu não viajar no tempo, porque se você viajar no tempo ali, rip. O layout da fase altera todo, tudo muda, e aí você perde, acho que, cerca de um minuto, porque vira tudo parede e água. Nossa, 30 é um tempo muito bom aqui. É legal de mencionar que o background fica bugado quando você faz isso. É. Tá, essa fase aqui é bem sem graça, então se tiver alguma coisa pra ler. Cara, se tiver alguma donation, alguma coisa, alguma coisa, algum anúncio. Eu não sei. Tá vendo? Eu não sei. Temos duas donations aqui, não, é bem mais que isso, meu Deus. Meu Deus. Põe a Nath na tela que ganhamos. Tem o MaugX3, ele mandou 150 reais. Oh! A mensagem dele é Super PogChain! A mensagem dele é Super PogChain! É, eu tenho uma geração de 51 reais e ele falou essa outra é pelo aniversário do Kelvin. Parabéns, cara! Parabéns, Kelvin! Opa! M&M, M&M! Parabéns, Chano! Todo dia é aniversário. É o Patch, é verdade. Aliás, falando sério, agora hoje é aniversário do Patch, então ele não tá aqui, infelizmente. Ok, agora eu tenho que focar totalmente pra tentar fazer a cook e kill aqui. É, agora eu tenho esse patch. É, seria o time. Essa cook e kill acho que é uma das partes mais difíceis do Run. Boa pra mim. Eu vou tentar fazer, mas... Vamos ver. Na última maratona online eu acho que eu consegui, eu fiquei muito feliz. Nossa! Muito bom! Isso é difícil para... Isso é muito difícil. O normal desse bolo, você tem que tirar todas as bolhas em volta dele. Não todas, é o suficiente para você poder acertar e você consegue fazer essa série só com duas bolhas. E ele fica a maior parte da fight lá no topo da tela e você não consegue alcançar. Então você tem que esperar ele dar aquela mergulhada para baixo. O que, às vezes, ele decide fazer só depois que ele não tiver mais nenhuma bolha mesmo. Ele é um babaca. Aqui tem um pulo bem difícil aqui no começo. Ok, beleza. Se não cair na parte de baixo da fase, Ripper. Fipe ouvidos, né? Eu gritei, foi uma... Ok. Uh, nice, cara. Vou pegar um tempo bom aqui. Cara, 26 é ótimo. Ainda bem que você não pulou no anel, velho. Pô, ia ser triste. Essa fase, o difícil é aquele comecinho. Tem que ter uma parte ali que você pode ser sugado para baixo e se você cair na parte de baixo da fase vai ser lento. Não adianta. Aqui tem um... Oh, meu Deus. Aqui tem um pulo meio chato. Tem que ter como é... Ah, beleza. Tomar cuidado para não viajar no tempo. Evitar esse troço aqui. Cuidado para não ativar aquela flash. Ok. Beleza. A parte aqui podia ser pior. Eu fui meio safe ali para não levar hit. Ah, droga. Cai. Tudo bem, ele estava chegando no final. 32, tá ok. Tá bom. Agora tem um chefe extremamente monótono. Então, se tiver mais alguma coisa para ler aí. Ah, sim. Temos sim. Temos aqui a doação da Lady Jane. 60 reais, mandou só um coraçãozinho. Menor que três. Muito obrigado Lady Jane. Outra, a terceira doação do José Vitor. Três vezes, uma atrás da outra. Ele mandou 51 reais e 69 centavos. Essa é a última pela run de Ocarina of Time. Que eu sou fã e espero que os runners detonem. PS, as três donations vão por incentivo do Igão jogar Odyssey no Mingo. Quase que eu fiz merda. E por último, outra doação da Lady Jane, que parece que ela não gosta de digitar mensagens. Não mandou uma carinha sorrindo. 50 reais aí na doação dela. Muito obrigada pelas doações, pessoal. Desculpa por bater palma no microfone, gente. Foi mal mesmo. Eu não percebi. É uma coisa interessante. Esse boss não tem muito o que falar. É só você correr no show. Cara, tipo... É um auto-scroller, basicamente. Eu acabo tomando o hit aqui porque eu fico impaciente. Não é tão chato que é, mano. É um interesse a te mencionar no Sonic CD. Dependendo do centésimo que você termina a fase, a fase seguinte vai começar a contar a partir desses centésimos. Então, como a gente usa em game timer, ele é meio estranho. É, então. Apesar do timer ser centésimos, a gente acaba não contando esses centésimos no IGT. Isso. Porque são bugados. Então, a gente conta só até os segundos mesmo. Ah, meu Deus. Eu tenho que me concentrar aqui, gente. Então, me ajudem aqui no comentário. Essa fase aqui é só timers universais e ciclos. Ciclos everywhere. Não sei se eu vou conseguir... Ah, já era. Não. Fudeu. Já era, já era, já era. Eu já não vou conseguir o ciclo dessas plataformas aqui. Tem que esperar um pouquinho. Ui! Ui! Ok. O problema vai ser aqui na frente, esses ciclos aqui. Eu vou ter que esperar um pouco, porque senão... Ai! Droga. Era tudo para pegar o Speed Shoes, quer dizer. Não, não tem Speed Shoes. É só para não ser lançada para o alto. É o chão aqui e daqui eu posso fazer um pilote. Ah, droga. Não foi muito bem calculado. Estou vencendo viagem. Vou tentar pular aqui. Ui! Ah, nem precisava. Porque é rinho ainda, Warfield, aí a gente pode custar um bom tempo, porque... Esse chão é basicamente... É, ele te lança muito para o alto com uma extrema velocidade. Uma bola vermelha pelo chão. Para o chão inteiro. É isso. E todas aquelas plataformas são ciclos desde quando você inicia a fase. Então... Se você perder um segundinho, você perde o ciclo e tem que esperar. E se você, mesmo assim, for sem esperar, como vocês viram que aconteceu comigo, você cai no chão e o chão te lança para o infinito além. Ah, droga. Eu queria ter pego uma mola ali embaixo. Acabei perdendo o ciclo aqui também. Porque o chão me lançou para cima e eu não queria. Não queria. Essa fase aqui também é bem sem graça, não tem muito o que fazer a partir daqui. Eu espero não perder o ciclo que tem mais aqui na frente, senão eu vou me ferrar feio. Ok, beleza. Ah, daqui para frente não tem muito o que falar. É só ir. Se eu demorasse... Opa! Não queria ter pego aquele negócio, mas assim... Se eu demorasse um pouquinho mais ali atrás na... Antes daquele momento em que o chão me lançou para o alto, eu ia perder um tempo sério ali. 48... Ah, tá. 48 tá bom aqui. Essa fase pode dar muito errado. Agora tem mais um chefe... Todos os chefes desse jogo são extremamente fáceis. O único problema era aquele da Tidal Tempest, mas por causa da Quick Kill. Porque o chefe em si, nenhum deles é nenhum desafio. E esse aqui não é diferente. Mas o engraçado é que eu consegui morrer nesse... Morrer não, né? Cair nesse chefe na Maratona Online. Tipo, eu fiquei muito... Eu fiquei me sentindo muito mal, porque é um chefe mais fácil do jogo. Oh! Do jogo. Ah, droga. Ah, eu vou... Jogar para cima mesmo. Que dança. Basicamente, ele vai deixar cair umas plataformas aqui no chão. E você vai usando elas para chegar para o próximo nível. No próximo nível, você bate nele de novo e ele sobe mais uma vez e repete até ele morrer. Só que agora é duas vezes. E tipo, não tem muito o que falar dos chefes desse jogo. São ridículos. É aquela coisa que você faz meio sem pensar. Espera um tempinho até a hitbox dele resetar. Perdeu os iFriends. É o último hit e acabou essa fight. Tipo, ridículo. Porque a criantinha faz isso. Não adianta nada que eu estou bloqueada ali. É uma questão de impaciência. Dezesseis, né? Ok. Temos uma pergunta aqui do chat. Diga. Qual seria o seu PB, Nath? É... 15.09. IGT. Entendi. 15 minutos e 9 segundos, no caso. Essa fase é bem irritante. Eu vou tentar não morrer. Ah... Não. Já não queria ter descido aqui para baixo. Vou tentar voltar aqui para cima. Não, cara. Já fudeu, velho. Fudeu. Eu acho melhor me matar porque eu não vou conseguir voltar lá para cima. Ou então... Volta tudo. É. Ih, cara. Dá um restart. É. Acho melhor voltar e restartar. Só queria falar que eu tô com medo da Stardust na minha Rundomania também. É. Essa fase é uma desgraça. Spoilers. É. Porque eu pulei um pouquinho mais cedo do que eu deveria ali. Então, deu tudo. Tá, beleza. Vamos fazer assim. Não é da forma mais rápida. Turn your up, get down. Não, não. Não é isso que eu queria fazer. Ok. Pronto. Daqui dá para ir para o final sem problemas. Aquele comecinho ali é meio chato. Ah, meu Deus. Depois da gente lancer pelo caminho de cima. É. Não. É, 38 dados os percalços. A segunda Stardust Speedway é bem mais tranquila. Mesmo assim eu vou tentar prestar atenção aqui. Porque vai que é, né? É. Getson Key, arrassou. É. É. A melhor, é. É. O jogo é na Crazy on Chaos, o cara fala tipo, 3, 2, 4, 6, tá ligado? É uma coisa assim, o cara não sabe contar. Turn it up, get down. Ok, nice. Ah, droga. Keep punk, get punk, oh, what's up, what's up? Aliás, se é que não está tão óbvio assim, eu vou ressaltar que a soundtrack japonesa é a única soundtrack que... Uh, 29, nice. 29, 30 vezes. 30 é bom. É, tipo, não jogue esse jogo na soundtrack americana. Simplesmente não faça isso. A japonesa é infinitamente superior com essas músicas sempladas. Ou agora a melhor parte. Um pouquinho de lag. Acho muito engraçado que ele resete a música aqui, cara, tipo, muito sem noção. Se ela está com a garota do teclado. Ok, deixa eu prestar atenção aqui. Ok. Eu não posso errar. Serial Stein. É, isso aqui é Serial Stein mesmo, velho. Serial Stein. Ai, droga. Perdi minhas drinks. Isso tá meio arriscado. Ah, merda. Tudo bem, não tem problema. Tem até coreografia. É um ritualzinho. O objetivo dessa fight, entre aspas, é você chegar no final da fase antes do Metal Sonic, porque vai ter uma porta que se fecha e quem chegar depois vai morrer esmagado. E o Robotnik tá atrás dela com um laser de 1-hit KO. É. Que estragalha. Esse boss pode fazer muita coisa errada. Tem um desafio legal que os runners de Sonic CD fazem. Porra, eu queria usar ele pra me boostear ali. Essa fase tem exatamente 100 anéis. Droga, é pra me boostear pra frente! Às vezes a gente pode tentar usar ele pra te dar um boost, mas depende de você acertar a hitbox dele no lugar certo. Ah, droga. Eu não queria estar morrendo aqui. Parece o Kat morrendo no Egg Robot. Ohhhh, shots fired, velho. Olha lá. Eu vou tentar não falar dessa vez. Pra ver se consigo prestar mais atenção no que eu tô fazendo. A ideia é a gente fazer ele ir destruindo esses spins pra gente Pra gente não ter que parar pra pular dos spins Vem ele Eu tava bem no slope ali e não consegui pular Ok, beleza Nem precisei correr Não adianta correr muito nesse final Porque a gente tem que esperar o Robotnik chegar mesmo Esse aí é o laser Ah, já me pegou antes, senão vocês já viram E o objetivo dessa fase foi salvar a Amy Essa inútil Agora a última zona do jogo Que é Metallic Madness Mais uma vez eu tenho que me concentrar Porque essa fase é bem difícil Ah, melhor Já perdi os ciclos Tem uma strat ali um pouco mais arriscada, mas eu não vou fazer não Uh, nice Oh, caralho Esse é o melhor checkpoint da história né, se você morre nele Ai, droga Fiquei presa ali, achei melhor não arriscar Opa Opa Que eu ouvi, velho Não Ah, meu Deus Eu tô pulando acho que muito cedo Pera aí O que não costuma dar problema não Ok, beleza Agora a Metallic Madness 2 tem dois skips bem legais Essa run é praticamente glitchless Então essa é a primeira vez Praticamente primeira e única em que a gente vai usar alguns glitches manheiros Pra esquipar partes grandes da fase Essa, a Metallic Madness 2 é uma daquelas fases que casualmente Ela é tipo metrópoles Pode levar 4 minutos Mas a gente vai pular a maior parte dela A primeira vez é aqui Em que eles colocaram uma rampa Ui Como eu estava dizendo Eles colocaram uma rampa perto do teto Isso é convite pro desastre Oh, meu Deus Acho que eu tô pulando muito cedo Isso é convite pro desastre Porque você pode fazer isso Esse primeiro aqui A gente pula aqui E aqui tem esses cilindros que normalmente jogam pra cima Dessa forma Mas a gente pode abusar isso Com o pull-out Um pouquinho cedo Eu não sou nem um pouco consistente nisso Então eu posso ficar aqui um tempinho Então, um pouco cedo demais ainda Ok E a gente pula a fase praticamente inteira Essa fase não funciona na versão original Mas se você ficar ali em cima E esperar 3 minutos O Sonic vai pular da tela E isso vai iniciar a flycola Só que como ele salta antes Não funciona de jeito nenhum Mesmo se esperar 3 minutos Última fase do jogo Ah, última fase Eu vou tentar fazer a quick kill desse chefe É, tem uma horrível Mas é meio... É Eu vou tentar Mas tem que alinhar muito bem aqui Oh, meu Deus Não era isso que eu queria fazer Já perdi os ciclos aqui, velho Não Essa sessão é horrível Ah, meu Deus Eu vou morrer Eu sei que eu vou morrer Depois que você perde os ciclos Aquilo ali fica meio imprevisível Vamos tentar de novo Tá, tudo bem Não foi tanto tempo assim agora A gente usa essa visibilidade pra Pular De ter que passar por detrás da fase ali Espera aí Deixa eu ver se eu consigo um pulo só Ah, droga O ideal é você não tentar matar esses dois insetos com um pulo só Ok, agora eu preciso alinhar Deixa eu ver se eu consigo fazer Esquece Nice Nice Essa do boss é basicamente um altos droga É, agora a gente só espera Vou tentar fazer um damage boost aqui Ah, droga Um pouquinho mais tarde eu salvaria um pouco os framezinhos ali Aqui a gente fica no meio da tela Porque esse negócio vem lá do canto Então se a gente ficar no meio ele perde menos tempo viajando Aqui eu vou tentar também fazer um damage boost pro último hit Fica pronto no tempo ali Ah, droga Tempo Tempo, tempo, tempo Um 21 27 minutos e 19 segundos É, tipo, RTA não tem isso Vamos assistir o anime Ah, sim Dá tempo? A gente tem muito noção de prazer aí Beleza A gente tem os é ótimo, cara A gente tem os é ótimo Infelizmente nessa versão Infelizmente essa versão não tem as letras do O cara faleceu, cara RIP, vem? RIP Headshots Não tinha dois pra ler? Pode ler É uma boa, boa Marco Mandou 50 reais aqui Saudações de Belo Horizonte Primeira vez viewer Doadores de longo tempo Ótimo trabalho Um abraço a todos E pra Nat Além do abraço Um dial 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 Good luck, good luck, good luck E Kikes Oi Mandou ponto Kikes Pergunta pro Guigo Onde está o Fenn? Fenn, pega em Não tem tudo Não tem tudo Fiqueira do Sol Manda um salve para o S.W.O.D. E pro Rosco Hey Agora é você Extraordinar Things can happen If you believe in yourself Tá aberto, viu? Tá You have something in yourself If you want respect for your friends Ah, eu esqueci essa parte Foi mal, véi Eu esqueci também Eu pensei que era o final Eu pensei que era o final Foi mal Você tem um anúncio Pra dizer também O pessoal É É uma premia Que vai vir Sua dieta Então Nós temos um incentivo novo Da Rifa O pessoal da FaceGlan Mandou aqui Dois agasalhos Aqui Pra gente Pra poder participar Pra poder participar da Rifa Deixa eu só ver aqui Exatamente qual o valor Pra vocês entrarem Só pra ter certeza Que são um segundo O moletom da FaceGlan É 20 reais Você já vai estar participando Na Rifa Aí Do moletom da FaceGlan Eu queria agradecer ao Tomás Bruno, Ivan e Portela Por terem ajudado também Nessa doação de agasalha Aqui pra gente da FaceGlan Oi Um abraço a todos aí Que estão assistindo Esse foi o run de Sonic CD 2011 Eu estou em horário de trabalho Agora Não 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 Eu acho que estou sentindo Tá Gente De incentivos aqui Autorizando todo mundo Super Mario Odyssey A gente está Eu não sei fazer contas Mas são 3 mil reais Que a gente precisa alcançar Tá 2.474 73 centavos Ah Volta 30 reais É Por volta 526 reais mais ou menos, quase que deu certo a conta aqui mas é isso, estamos bem próximos de conseguir alcançar a meta vai dar um try again, porque eu não peguei as esmeraldas odyssey gotta go fast e é isso gente, esse é Sonic CD uh e é isso gente